Vem pro jogo, trabalha a bola da Bahia, Souza dominou, olha o gol, bateu! Cobro, 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 coool! Gol! É o Caveirão! Tropa de elite na área, Emerson Mídia! Na boa, jogada do Bahia, pegou a ponte preta no contra-ataque, agora veio do lado esquerdo pra Souza, é o Caveirão! Pegou o martelo, o prego, enfiou no cachorro! Souza, figurinha carimbada de número 9, é show de bola, aconteceu, virou manchete, que não foca aí, o gol do Bahia, o gol da vitória! Souza, é brocadu! A máquina voltou! E se vai ir, brocadu, hein? Paulo Roberto! Méritos da jogada para o Linha, que arrancou na base da velocidade, lá pelo lado esquerdo, foi levando, levando, levando! E aí, viu o Caveirão, livre de marcação, de perna à direita, ele ajeitou com a mesma perna, ele mandou para o fundo da meta, beijou o véu da noiva! Caveirão, ele é habilidoso, de perna à direita, ele cutucou, 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 e guardou! Agora tá lá, ninguém pode mais tirar, o Edson Bastos, vai buscar no fundo, vai buscar no fundo, que o placar não é seu, garoto! Ué, o placar! O Bahia amplia tantanzinho, agora Bahia 2, Ponte Preta 0, no placar de milênio, coloriza a sua vida! O giro dos ponteiros, o meu cronômetro, marcava, galera! Velado, rotulado, carimbado, 2-2 passará!